Ai, gente, então, hoje foi o dia de levar a Stephanie pra escolinha. Primeiro dia que ela ficou sozinha e o Jonathan tá me enchendo a paciência pra comprar um teste de gravidez. Eu não comprei, disse pra ele que não, que eu tô sentindo cólica e tal, dor nas costas já, que eu sinto todo mês enxaqueca. Mas não é verdade, eu já estava desconfiada e aí eu já tinha comprado um teste. Já faz, eu acho que uns quatro dias, cinco. Eu tava esperando chegar mais perto do dia e seria amanhã pra descer, mas por fim, hoje ele falou tanto assim, ah, deixa eu fazer e depois qualquer coisa compra o outro. Tá aqui. Eu vou fazer mais um teste e vou fazer um dia especial pra gente falar pra ele, se der positivo mesmo. Porque dizem que não tem como errar, né? Se deu dois já era. Mas a gente queria, em especial, esse mês, a gente queria, se não viesse esse mês, a gente ia tentar só o ano que vem. Porque a gente queria que nascesse junto, perto do aniversário da Stephanie, porque a gente, conversando com ela, ela queria fazer aniversário junto. Se fosse uma menina, ou se fosse menino, pra ser o príncipe e a princesa, princesa e princesa, enfim. Pra Stephanie, ela quer muito, ela pede muito. Eu tô fazendo esse vídeo aqui no banheiro, gente, tá bom? Porque eu acabei de fazer o teste, é sete da noite e não fiz nem de manhã. Provavelmente por isso o risquinho tá mais fraquinho, o outro ali. É um teste de um dólar, que tem no Dollar Tree, meninas que moram aqui, ele funciona. Dizem que quando dá o segundo não tem erro, né? Então, eu tô muito feliz, assim. E é muito emocionante, tipo, ter o segundo, sabe? Hoje a gente ainda tava conversando. É tão especial tu acompanhar todas as etapas dos teus filhos, né? E aí a gente tava conversando quanto, imagino que é especial pros nossos pais ver as nossas conquistas. Deve ser, assim, um misto de emoção muito grande, né? Porque a Stephanie só tá com quatro aninhos e a gente já tem esse misto de emoção, tanto eu quanto o Johnny. Então, é muito especial isso. Ela me pede muito, né? Um baby, um baby, ela diz que queria dois, um em cada ladinho da barriga. Depois ela diz três, que cabe sim, mamãe. Um em cada lado e um no meio, perto do umbigo. Se filha não dá, é difícil pro pai mandar isso tudo. De uma vez só, eu acho que não caiu na barriga da mamãe. Tô aqui nos preparativos pra anunciar, assim, minha gravidez. Gente, ele tá cismado, realmente eu tô. Eu disse que eu tô menstruando, não adianta. Ele diz que mesmo assim tu tá grávida. Eu sinto, eu sinto. Enfim, ele diz que eu tô, que eu tô, que eu tô. Eu até brincando com ele, assim, para, eu já tô me sentindo gorda. O que tu tá fazendo? Pra ver se ele tira da cabeça. Mas não adianta. E aí ele diz que só quando eu fizer o teste na frente dele, depois que passar a tua menstruação, tu faz um teste na minha frente. Olha, gente, ele nunca teve tanta certeza na vida de alguma coisa. Quanto eu estou morando. E aí eu tô aqui preparando. Eu vou mostrar pra vocês só a metade, que daí depois eu vou mostrar no dia. Ou eu mostro tudo, sei lá. Tô aqui acabando, vou reforçar a pintura de uma camiseta pra ele. Deixa eu mostrar. Ó, aqui ela diz que é promovido para pai. Aqui tem um controle de Playstation, né, de jogo. E aí é que é jogo 2 carregando. Não esqueçam de dar o like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva também pra acompanhar aí essa nova aventura nossa. Ai, gente, tô bem ansiosa. E tô ansiosa, assim, eu tenho ansiedade demais. E aí eu tô louca pra contar pra eles, né. Só que eu gosto de fazer tudo, assim, organizadinho, surpresa e tal. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti